Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal React do trailer de Street Fighter V Champion Edition Sim, nova versão do Street Fighter V vindo pela Capcom A gente teve a versão original, a Arcade Edition que prometia trazer grandes novidades E agora mais uma que é a Champion Edition Já é tradução da Capcom pegar uma versão de Street Fighter, fazer diversas subversões até o jogo emplacar, né? Vamos ver o trailer e eu comento aqui no final o que eu tô achando Lembrando que é um jogo disponível para Playstation 4 e Steam PC também, beleza? Champion Edition É o Jill? É o Jill? 40 personagens? Pô, vira a mente o jogo vai vir completo, né? Caramba! Essa deveria ter sido a versão de lançamento, não aquela com 16 bonecos e faltando até modo história Tem o Cage, tem a Sakura, 34 estágios, legal, são todos E tem mais um ali inédito 200 roupas Isso tá me lembrando a versão Ultra que tem disponível também na Xbox 360 para Xbox One Todos os V Triggers V Skill 1 e 2 V Skill? São quatro ferramentas de combate Nossa, tem roupa aí que eu nem sabia que existia Fair Order agora, Upgrade Kit Aqui de Mode Online, Extra Cinematic, Party Chance Então tem o Kit de Upgrade e o jogo completo Ah, tem o Jill aí, ó 14 de fevereiro, 40 personagens, 34 fases, 200 roupas As roupas doces são patrocinadas, né? Desses eventos da Capcom não estarão incluídas Por que não, Capcom? Já tá fazendo a versão definitiva do jogo? 30 dólares o jogo, 25 dólares o Upgrade Pô, só tá valendo 5 doletas a versão que eu tenho lá? Caramba! Faça pré-order agora pra pegar nova cor para todos os personagens Novas cores serão resgatadas no lançamento Play 4, Steam, nada do Xbox Bom, falar aqui do trailer original do game, né? Eu fico imaginando se a Capcom tivesse lançado o jogo Desse jeito 40 personagens, 200 cenários Completinho dessa maneira Como a receptividade teria sido diferente Foi um jogo criado pra ser competitivo Só que a galera dos consoles nem todo mundo é competitivo, né? A galera gosta de modo história, campanha Gosta de jogar no sofá com os amigos Gosta de tanto multiplayer local como online Sem compromisso E... Eu acho que foi em fevereiro de 2016 A gente tá em 2019 Esse jogo vai lançar em fevereiro de 2020 4 anos depois A Capcom resolve lançar a versão definitiva Que eu acho que é definitiva, né? Porque pode ter mais surpresas aí Assim Vou jogar? Vou jogar Tem versão da Steam também A gente pode trazer pro canal Mas assim, cara É... Vamos ver se empaca dessa vez, né? Vamos ver se empaca Mas eu achei que Pra fazer o upgrade Devia ser um pouco mais barato Se eu não tô enganado Na versão Arcade Edition Do 360 Pra fazer o upgrade pro Ultra Era coisa de 15 dólares o lançamento Eu achei que devia ser um precinho mais barato Pra versão upgrade Né? Porque você já comprou Você já deu suporte pro jogo E você tem que desembolsar mais 25 dólares Que deve dar uns 80, 90, 100 reais Pra mais uma versão Bom A Capcom prometeu Que não ia fazer pro Xbox E cumpriu Não tem versão pro Xbox Mas a Capcom também prometeu Que não ia fazer versões Ultra Championship E ela fez Né? Ela fez Esse upgrade Pra quem deu suporte do jogo No dia do lançamento Esse upgrade Devia ser gratuito Assim como eu Assim como tem gente que Deu suporte pro game Inclusive Quando eu comprei meu Play 4 Um dos Primeiros jogos Foi esse jogo aqui E eu acho que Devia ser de graça Esse upgrade Mas enfim É um mundo capitalista Né? Aí você fala Nossa É o mesmo jogo Com 200 roupinhas Com roupinha e tal Tudo diferente As pessoas compram O mesmo Call of Duty Todo ano Com as mesmas promessas As pessoas compram O mesmo FIFA Todo ano Com as mesmas promessas E sempre é a mesma coisa É o mesmo jogo também Jogo de esporte também É a mesma coisa Todo ano E a pessoa tá lá comprando Call of Duty É a mesma coisa Battlefield também E a pessoa tá comprando Vamos ver se A Capcom Segura essa versão Até a próxima geração E que espero Que a próxima geração Saia pra Xbox Xbox tem a melhor rede online Na minha humilde opinião E poderá segurar Um jogo desse fácil Assim, sem tantas manutenções Dos servidores Como tem hoje em dia Bom, tá aí o meu react Galera Eu gostei mais ou menos Da novidade Pra falar a realidade Isso aqui A Capcom quer tirar mais dinheiro Do que Até hoje Não deu muito certo Mas eu espero Que a próxima geração O Xbox O Scarlet Seja lembrado E quem sabe também O Switch Por que não? Né? Se a Capcom quer fazer dinheiro Expandir o jogo Não ficar lançando Novas outras formas Mas expandir as plataformas Eu acho que é o caminho certo Pelo menos A Microsoft tem mostrado Isso daí Com o Xbox Seus jogos Game Pass Windows 10 E o Play Anywhere Né? Forte abraço a todos Fiquem com Deus Valeu Falou Fui Tchau